Imagina quando ficou uma oração daquele pai, parte do meu filho, de ver o seu filho pegar sua parte do meu filho. E nessa noite não é diferente. Aquele filho ele foi embora, mas não tinha o que tinha. E ficou sem nada, passou por essa cidade, passou por isso. Porque ele desejou comer a comida de picos, por isso existe. E nessa noite não é diferente, a gente tem os dois opções. Hoje a gente fica na casa do nosso pai, hoje a gente sai na casa do nosso pai. Mas existe a terceira, porque se você saiu, você tem a chance de voltar nessa noite. O seu pai sai de braços abertos, eu não tenho volta. Volta, não importa o que você fez, volta. Que eu te amo, eu quero você, eu quero você pra mim. Então nessa noite se você está aqui, não pega a oportunidade de sair daqui fora da presença do pai não. Saia daqui na presença, saia daqui na casa do pai, só porque existe um caminho. Existe um caminho de paz, existe um caminho de espírito. E só você pode escolher. E só você pode escolher. Oh, mano, existem dois caminhos Um de paz e um de espinhos E você precisa escolher Eu vejo hoje em dia muitos nomes se perguntam E a vida eterna esquecendo Homens e mulheres chocando A vida fora, a malícia do vulcão A inocência foi embora O mundo é traiçoeiro e no final Não é batata, ele é mal e cruz E cheio de barra de ar Acorrentaram o amor, lançaram ele E a luz do mar, mas esquecendo O sol de desligar Na madrugada, a louca do almoxia Se é o término é o seguinte As consequências se revelam O vazio é o sentimento Que melhora aqui no céu A alma já corrigida Ou já surgiu Oh, mano, existem dois caminhos Um de paz e um de espinhos E você precisa resolver O que te ama, o que quer Desculpa a sua fé Mas a ação é sua Isso não é o que dizer E você pode estar Mas a ação é sua E se não é o que quer Seja paz quando o bruto faz E você precisa resolver O meu dinheiro, o meu dinheiro, o meu dinheiro Escuta o seu amor, as ações do ar E escuta o que diz o amor, o seu amor E o meu amor, o seu frio Mas se sente o amor, o mundo sabe Abençoa pela mãe, está no quarto chorando E ignorando de joelhos ao Senhor Pagando pelo filho, pela fila de batida Uma saída, ouça a oração Concede o perdão, cantando a vida Vida de paz, vida de amor e de ilusão Graças então, renovação, transformação e libertação Ó Deus, meu Pai, eu te peço de coração Abençoa com os teus manos Ouve a minha oração Quando perdi perdão e senti Vem impulsar o vazio do coração Mas se hoje é o teu mar Anjos de naombra, agora sai campeão Glória a Deus, nas alturas Hoje sempre está no céu Existem dois caminhos Um de paz e um de respir E você precisa esconder E você precisa esconder Como a minha oração O regiamento está de pé De todos os tuas pernas Mas a colestora Escolta o que me diz É real e real O que eu sou em vão Mas dizem que é a paz O que eu sou em vão Eu sou em vão E você precisa esconder O que eu sou em vão E você precisa esconder E você precisa esconder O que eu sou em vão Um povo em cima Mas que deseja pra Lá que forças na vida Eu não sei o que eu sei pra que hoje Qual a sua história De vida, a sua caminhada Se é com Deus, se não é Mas aí Existem dois caminhos Um de paz e um de espinhos E aí, Deus não faz ninguém escolher nada Você tem que escolher Entre a vida e a morte Você tem que decidir E aí, eu fiz essa letra E decidi contar então Um pouquinho da minha história E é mais ou menos assim Eu era aquele moleque Que há muito tempo se perdeu Mas através da sua palavra De conhecer o que deseja Te servir e deixar tudo pra trás Sou um jovem transformado É passado, não é mal Passado de angústia Te servir e instrução Até agora Presente eu te riquei A mulher tem que vir e o brilhado Da casa Se não pôr E recebi do pedro Pra te mochar Já não morro Mas às vezes sou bravo Confeiço o Senhor Que muitas vezes Minhas pernas Já não vale o outro, então eu plano, eu olho, pois se vem o amor, e mesmo sendo pecador, não me engana o seu favor, espero chegar, onde o mundo começar, onde nada tem fim, e Jesus Cristo me espera, onde tudo é amor, e onde tudo é lindo, o mundo sempre é amor, mas não há um fio. Senhor, existe é a importância de Deus, a vontade de Deus, e Deus tem respeito, e você precisa resolver, se for laced devendo antesar, segundo o COVID, lempir em sério, e o Senhor bateu o acordo, me diga, Senhor Deus. Hoje seja tarde, quando o meu mar me dá Existem bons caminhos Um de paz e um de escuro Salve a salve Você precisa escolher o seu dia Escuta o seu amor, as amas sobre o sol Jesus é o carinho A verdade é a vida, a verdade é a vida Entendam a ti, o meu amor se assina Os ciclos de todo o seu amor Entendam a ti, o meu amor se assina O meu amor se assina Fox